Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, tô de volta pra trazer ao seu coração uma palavra do Eterno Deus, hoje em Salmos, capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Querido, ser íntegro é um dos requisitos de Deus para que habitemos com ele eternamente. Mas será que viver integramente é algo que o ser humano consegue com facilidade? E será que quando decidimos levar uma vida assim, a sociedade entenderá? A atitude de se manter íntegro em todos os momentos é algo que agrada a Deus, meu querido. Jó disse que sua consciência nunca o repreenderia até a sua morte. Observe o que ele disse em Jó 27, do versículo 4 ao 6, Meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Querido, deixa eu ilustrar melhor para você com o testemunho de um atleta o que eu estou querendo te transmitir. Uma revista internacional publicou um artigo a respeito de um jogador de squash chamado Reuben Gonzalez. Em um torneio profissional em que pela primeira vez tentava vitória e estava invicto, ao final do jogo ele fez uma jogada decisiva. O juiz da partida deu o ponto aceitando a jogada, afirmando que fora correta. Gonzalez hesitou alguns instantes, depois virou-se, cumprimentou seu adversário e declarou que sua jogada não era válida. Antes de bater na parede, disse ele, a bola tinha quicado no chão da quadra. Sua honestidade lhe valeu como resultado a perda daquela partida. Quando deixou a quadra, todos se mostravam surpreendidos com sua atitude. No número seguinte da mesma revista, o jogador foi matéria de capa. A grande indagação para a qual ninguém achava resposta era, por que ele teve aquela atitude, não aceitando o ponto ganho? Como entender uma atitude como aquela em um jogo decisivo, em uma disputa esportiva? Como um jogador, com tudo a seu favor, uma decisão oficial, a vitória em suas mãos, se desqualifica a si mesmo e perde a partida? Enquanto tantos discutiam, um artigo era lido por muitos, alguém resolveu perguntar para o próprio Heuben o porquê de tudo aquilo. A resposta foi curta e sincera. Era a única coisa que eu poderia fazer para manter a minha integridade e a minha consciência tranquila. Sabe, querido, ser íntegro é saber que as pessoas podem até não ver os nossos atos falhos, mas é ter plena consciência de que Deus vê tudo e sabe de todas as coisas. Ser íntegro é nunca ser repreendido, não pela sociedade e talvez pelas pessoas que te cercam, mas principalmente pela sua própria consciência. Não é uma missão fácil de se colocar em prática vivendo em uma sociedade totalmente corrompida, mas para aqueles que vivem pela graça de Cristo Jesus, não é algo impossível de se fazer. Sejamos mais íntegros nesse mundo que é dado pela corrupção. Eu quero orar com você. Pai soberano, tu és o Deus fiel e bondoso. Bem sabemos que os teus olhos contemplam toda a face da terra. Que seja fazendo as coisas boas ou ruins, o Senhor está nos observando. A nossa consciência nos acusará, Pai. Pedimos ao Senhor que venha nos fortalecer. Pedimos ao Senhor, Pai amado, que nos dê sabedoria de agirmos corretamente com o nosso irmão, com o nosso próximo e, principalmente, com a nossa consciência. Oramos pedindo o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas em o nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Querendo Deus, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.